Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Segunda, sexta-feira, você confere sempre com a gente os debates em cima dos temas importantes que formam aqui a pauta da cidade, da região metropolitana e, claro, a discussão em cima dos temas e os assuntos de interesse nacional também. Claro que o Covid-19, lamentavelmente, o coronavírus ainda segue aí na pauta de todos nós, o combate à expansão do coronavírus, o combate à doença do Covid-19, segue aqui na pauta com o número de casos, graças a Deus, me parece que agora na Baixada Santista temos aí realmente o declive aí da curva, a queda, o gráfico começa a descendente, vamos discutir isso, vamos debater isso aqui durante o Ponto de Vista, nessa edição de quarta-feira e lamentando profundamente que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, teve que devolver o seu cachorro branco, né? Pois é. Até isso acontece neste desgoverno que vivemos aí desde janeiro de 2019, né? O cachorro que a primeira-dama ganhou tinha dono, né? Aí o presidente da República fez uma cerimônia no Palácio da Alvorada, ontem, para devolver o cachorro ao seu dono. Perfilou lá todo mundo, né? O cachorro passou triunfalmente, foi devolvido oficialmente ao seu dono, o cumprimento e tal, e nas redes sociais o dono do cachorro, que aliás recebeu o nome, né? Foi rebatizado o cachorro, recebeu o nome de Augusto Bolsonaro, né? O cachorro branco, bonito, não sei que raça é, mas realmente era muito bonito, né? Até eu gostaria de ter esse cachorro, mas fazer uma cerimônia para devolver o cachorro, colocar nas redes sociais, realmente é inacreditável, né? Porque, afinal de contas, vivemos na Suécia, na Suíça, na Dinamarca, né? Não há absolutamente mais nada com o que se preocupar no Brasil, então há tempo suficiente para o presidente promover aí uma solenidade no Palácio da Alvorada, na residência oficial dele, da primeira dama, para devolver o cachorro ao seu dono. Que evidentemente agradeceu muito os cuidados, enfim, né? Mas olha, e o ministro que não era ministro, hein? Caiu o ministro Decateli, foi lá, apresentou a sua renúncia, porque a gota d'água foi a informação da Fundação Getúlio Vargas, que ele nunca foi professor na casa, né? Ele foi, na verdade, um colaborador, enfim, na Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, esse Carlos Alberto Decateli, que eu tive a infelicidade de elogiar na sexta-feira, achando que, finalmente, o governo Bolsonaro tinha achado um ministro, né? Alguém que a gente podia chamar de ministro da Educação, é, na verdade, um tremendo 171, né? Chamado 171 pesado, né? Lembrando que a gente tem sempre aqui pela Santa Síria TV, de segunda a quinta-feira, às oito da noite, a reprise, do ponto de vista, e a partir da meia-noite da sexta-feira, né? Meia-noite de sexta para sábado, a reprise do programa das sextas-feiras. Augusto Capô de Casa, diretor da Santa Casa da Misericórdia, volta aqui ao programa e participa conosco mais uma vez. Tudo bem, Augusto? Prazer em vê-lo. Obrigado, Boturão, ao Marco Santana, ao Fábio Ferraz, aos nossos telespectadores, obrigado pelo convite. Fábio Ferraz, secretário de Saúde, né? Que tem aí enfrentado toda essa crise, né? Junto aí com o trabalho do prefeito, né? Dos outros secretários de saúde aqui da região, dos prefeitos da Baixada Santista, está com a gente também para falar bastante sobre essa situação que envolve a saúde pública aqui na cidade. Prazer em vê-lo também, Fábio. Tudo bem? Prazer no meu, Boturão. Tudo bem? Estamos nessa caminhada, mas nós que estamos no poder público, mas também contando com a colaboração de todos, né? E principalmente das instituições aí de saúde da nossa cidade, da nossa região. E aqui ter uma satisfação ter o Augusto, que representa a mãe de todos os hospitais brasileiros, né? A nossa, o orgulho de Santos, o orgulho da Baixada Santa Casa, pra gente poder conversar um pouquinho sobre o enfrentamento aí ao coronavírus e as demais ações que acontecem na cidade. Cumprimentar também o Santana e a todos que acompanham a gente. Muito bem, obrigado também ao Fábio que está conosco. Na ponta, o Marco Santana, que está sempre atento aí as informações que vão surgindo, né? E a sua participação importante com a gente também. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, bom dia a todos. Eu sei que você vai ressaltar isso, mas a gente não pode deixar de lembrar o número de vítimas fatais do coronavírus. Em 24 horas foram 538 mortes. Quer dizer, dois aviões lotados de pessoas caindo todos os dias no Brasil, ultrapassando a marca de 60 mil mortes. Então, a gente não pode imaginar receber isso como se fosse mais uma notícia, como se fosse a previsão do tempo do dia. É um drama de cada família do Brasil. Nós não podemos deixar de nos indignar e saber a gravidade disso para todos nós. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com o Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato, arroba ponto de vista, ponto tv, ponto br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br, barra tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre conosco na reprise, do Ponto de Vista. E você sabe que o programa acaba às 14h30, ao vivo, a reprise começa às 8h da noite, de segunda à quinta, nesse espaço de tempo. Sabe Deus o que vai acontecer na complicada República Brasileira. O Santana falou do tempo, e olha que nós tivemos o tal do ciclone bomba. Realmente explodiu no sul do país. Uma ventania, uma chuvarada, deixou mortos, destruiu casas, destelhou uma série de lugares, enfim, até as coberturas de pontos de ônibus foram ao chão, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul principalmente. E aqui tivemos rajadas de vento de 90 e poucos quilômetros por hora, uma coisa realmente assustadora e impressionante. Ou seja, está tudo diferente, está tudo completamente diferente. Essas viradas de tempo a gente percebia na época do verão, as temperaturas lá em cima, aquelas viradas de tempo, aquelas chuvaradas, aquelas inundações, enfim. Agora parece que acontece tudo a qualquer hora, a qualquer momento e o tempo todo. Nós estamos e, eu acho que, se nós tivéssemos uma conversa mais informal, alguém diria assim, com todo respeito a todas as religiões, mas alguém diria assim, ele é melhor tomar uns passes. Porque o Brasil está vivendo um momento muito delicado com efeitos naturais. A gente passou aí com o perigo de ter a nuvem de gafanhotos, tivemos o perigo de ter a nuvem de poeira, tivemos esse ciclone que chegou a Peruíbe, Peruíbe vários barcos. Nove embarcações. Nove embarcações. E ontem realmente a madrugada foi bastante... Com muito vento, né? Estamos vivendo esse momento da pandemia, que creio que todos os esforços por parte, pelo menos aqui do município de Santos, a gente vem acompanhando. A Santa Casa foi uma das primeiras instituições a atender o pedido do secretário, do prefeito, Paulo Alexandre, do secretário Fábio Ferraz, em se preparar. Isso é muito importante, viu, Boturão? As pessoas comentam-se hoje dos números. Olha, os números não foram tão altos, tão baixos, não é? Fica-se discutindo. Mas o que se deve discutir também, e lembrar, é que em qualquer momento estaríamos preparados. Quer dizer, nós ficamos... Se não veio com o impacto que todos imaginavam, mas nós estávamos preparados para isso. A Santa Casa se juntou a todo o planejamento que a secretaria fez para preparar a cidade e a região, acabamos recebendo pacientes de outros municípios, né? Para esse momento da pandemia. Mas, de certa maneira, hoje eu encontrei uma pessoa no elevador, e ela me disse assim, uma pessoa do grupo de risco, e eu disse, você está vindo? Ele disse, não, eu não consigo ficar em casa, não dá mais, eu estou há muito tempo em casa. Então, esse é um outro problema. As pessoas começam a... Está em desespero, né? Ou com necessidades financeiras, né? Precisam trabalhar, enfim. Ou porque também o aspecto psicológico é muito grande. Creio eu que devemos ter cuidado. Devemos ter uma atenção redobrada, porque a possibilidade, nós estamos vendo agora na China, picos de retorno da pandemia. Pequim já foi isolada em alguns espaços, em razão da preocupação da tal da segunda onda ou da terceira onda. Então, nós não podemos... Nós temos que abrir, acho que de forma bem controlada e adequada, cada um se cuidar, mas realmente o Brasil está vivendo um momento delicado esse ano de 2020. Vai ficar marcado na história, né? Vai ficar marcado. É realmente o ano que não precisava ter acontecido. Antes do Fábio participar, já vou falar aqui dos números. 9.001 casos confirmados desde a noite de ontem, quando a gente recebe os boletins. 369 óbitos em Santos. Na Baixada Santista, 23.681 casos, 975 óbitos. Mais uma vez, a gente deixa aqui o nosso sentimento, nosso pesar aí aos familiares, né? Para você que perdeu aí o seu pai, o seu avô, sua avó, seu irmão, seu filho, né? Seu tio, sua tia, enfim, um amigo próximo, os nossos sentimentos aqui para todo mundo na Baixada Santista. 281.380 casos no Estado de São Paulo, com 14.763 óbitos. E no Brasil, 1.408.485 casos, 59.656 pessoas morreram. São números oficiais, né? Já disse, até o Rogério Santos esteve aqui na semana passada, o Marco Sazeiro também, o Fábio vai poder confirmar, né? Nós temos uma diferença grande em relação aos números reais, né? Isso ficou provado aqui nos testes que foram realizados, as quatro fases de testes epidemiológicos aqui na Baixada Santista. E eu vou reforçar, né? O Augusto já adiantou, mas eu vou reforçar aquilo que eu digo aqui sempre, né? Os prefeitos da Baixada Santista nunca estiveram tão unidos. Da mesma forma, os secretários municipais, né? Os hospitais, de maneira geral, né? Especialmente Santa Casa, o próprio HGA, enfim, né? Numa luta terrível contra este problema do coronavírus, né? Na minha opinião, faltou alguma coisa ao Comitê do Estado, né? Acho que os prefeitos fizeram o que puderam, não só os da Baixada, mas de todos os lugares, né? Acho que o Comitê do Estado cometeu aí um equívoco, mas engenheiro de obra pronta é fácil, por isso que eu fico sempre maneirando aqui em criticar, não é uma crítica, é uma constatação. Eu acho que o lockdown deveria ter sido feito, hoje está aprovado, onde teve lockdown. No mundo inteiro o problema arrefeceu, né? Minimizou. Mas tudo isso tem a grande responsabilidade do Presidente da República, né? Que não está nem aí para o Covid-19, tá certo? Ele faz uma cerimônia em casa para devolver o cachorro, não é que deveria ser da esposa, né? Da primeira dama para o seu verdadeiro dono. Não está nem aí com o número de mortos, nem com quem pode pegar doença, se não pode pegar doença. Ele não sabe nem quantas pessoas faleceram no Brasil, quantos casos já tem no Brasil, qual é a situação pior. Ele não sabe absolutamente nada a respeito disso. Tirou dois ministros. O Brasil não tem hoje um ministro da Saúde, até agora. É uma coisa vergonhosa, inacreditável, né? Mas eu deixo o Fábio fazer a sua análise, né? Porque eu acho que dentro do possível foi feito o que dava, né, Fábio? Olha, Butorão, é isso. Aqui na cidade, na região, né? Eu penso que, assim, quando nós tivemos essa... Até aqui em março, provavelmente, né? A gente teve... Eu tive a oportunidade de estar aqui nessa bancada conversando com vocês. E a pergunta é colocar, como é que a cidade está se preparando, né? Bom, e a gente fala, olha, nós temos aqui um plano de conscienciamento, é de leitos, que é importante. A nossa meta aqui é termos aí 490 leitos, de forma geral, e também, evidentemente, é 115 leitos de UTI. Eu digo que a meta, nesse caso, olha que boa notícia, foi superada, porque nós temos aí hoje, no setor público, na cidade de Santos, incluindo o Guilherme Álvaro, que é um hospital de gestão estadual, mas entre os contratos que a Prefeitura tem, e, claro, os próprios equipamentos que foram disponibilizados pelo Poder Público Municipal, nós temos, ao total, 518 leitos específicos da Covid na cidade, que é um número bastante expressivo. E desses, 172 são de UTI. E aqui, volto a dizer, né, a Santa Casa realmente não foi um dos primeiros, foi o primeiro lugar que nós batemos, a primeira porta, que falava, gente, vamos sentar aqui, vamos nos preparar, e prontamente, como sempre, fomos bem atendidos, particularmente, eu tive depois, especificamente na Santa Casa, ainda no período, digamos, de construção dos leitos, visitando o espaço, acompanhado pelo doutor Alex, e dá para ver a responsabilidade que a gente tem, a confiança, realmente, de poder, inclusive, ter aí parcerias com o Poder Público, ao qual nós representamos. Mas, de qualquer forma, o que é importante? O importante é que as metas dispostas de abertura de leitos foram superadas, e hoje nós podemos, sim, falar na cidade de Santos, e também é bom ressaltar, de todos esses leitos aqui, 52% deles estão sendo ocupados por santistas, 48% deles por munícipes de outras cidades da nossa região. Então, a colaboração de Santos é para Santos e para a região. Isso sempre é importante nós destacarmos. Vamos deixar isso claro, para as pessoas, às vezes, ligam aí, mandam e-mail, é, porque vem o cara não sei de onde, ocupar leitos. Santos é a capital da Baixada Santista, está certo? É a cidade mais preparada, é a cidade onde a gente tem mais recursos, e aqui, eu nem sei quantos hospitais temos aqui em Santos, mas temos um número gigantesco, comparado aos outros municípios. Então, é óbvio, é óbvio que a cidade tem que receber munícipes de outros lugares, não é, Fábio? Eu nunca vi o Fábio Ferraz, nunca vi o Marcos Calvo, você acha injusto? Você vai falar a respeito, então, depois. O Marcos Calvo, que foi antecessor do Fábio, na Secretaria de Saúde, e o prefeito Paulo Alexandre, eu nunca vi nenhum deles reclamando sobre... É, não, reclamando não, para deixar claro aqui, é fazer a ponderação, porque veja, é importante sim, que a gente tenha melhores estruturas no setor público, também nas franjas, para realmente desocupar, digamos, o poder central, vamos colocar assim, ou seja, realmente, a cidade que tem aí essa centralização. É muito importante, seria fundamental que a gente houvesse, de fato, essa descentralização. Entre a gente deixar de fazer a ponderação e deixar de atender, tem uma, digamos, distância grande. A gente faz a ponderação, mas evidentemente que atende. E também eu quero ressaltar aqui, também para ser justo, esses números que eu estou colocando, incluem a rede privada também. Então, nós temos também uma centralização de hospitais, unidades hospitalares, com bom atendimento aqui na nossa cidade, inclusive a própria Santa Casa, que também tem a sua parte privada e que presta um serviço para os moradores da Baixada. Então, nós temos sim uma ocupação extremamente expressiva no público e ainda mais expressiva no privado de moradores de outras cidades nessa região. Mas, o importante aqui, eu acho que esse que é o tema central, hoje a gente tem realmente aí, arredondando o número, 50% da ocupação dos leitos, realmente, toda a perda é muito doída e os números realmente são altos. Nós perdemos, se tivéssemos perdido somente um morador da Baixada, a gente já teria que tenha aqui toda uma sensibilidade. Nós perdemos já realmente algumas famílias que deixaram de ter aí os seus entes queridos e a gente tem toda sensibilidade a isso. Aproveitar que você está falando, desculpe interromper, mas a Sandra Mantovani lá pergunta, quando morre uma pessoa de outra cidade em Santos, como é que fica a estatística? Ah, é que estatística entra, né? É importante a gente saber. Isso, Sandra, aí demais. É importante a gente deixar claro qual que é o procedimento. Por exemplo, faleceu uma pessoa na Santa Casa. A Santa Casa vai nos notificar, a nossa vigilância municipal e a nossa vigilância vai notificar o município de origem daquele munícipe. E vai incluir no sistema já o município de origem daquele munícipe. Então, digamos, essa conta vai aparecer no município de origem daquele munícipe, não centralizando esse dado na cidade. Agora, o que é o fato importante? Nós temos realmente um grande número, infelizmente, de óbitos, principalmente na rede privada. Por incrível que pareça, gente, do total de mortos que nós tivemos o Covid-19 na cidade, quase 70% foram na rede privada. Então, a rede SUS, ela está tendo, digamos, um número menor, e aí, nesse número, eu incluo, por exemplo, os prestadores SUS, como a Santa Casa e a Beneficência Portuguesa. Mas a gente tem percebido, sim, que o sistema privado tem, digamos, tido um número maior, um número mais significativo de óbitos, o que é sempre também muito preocupante. a notificação gera para a nossa vigilância e a nossa vigilância notifica os municípios de origem. E aqui, só fazendo já um tema importante, a questão do plano de contingência do Estado, Boturão. O que a gente percebe? São cinco macroindicadores, a leitura macro do processo é bastante positiva, particularmente, ali a gente percebe todo o time da secretária, a Patrícia Heller, desenvolvimento econômico, eu particularmente até, a Patrícia foi minha professora num master que eu tive a oportunidade de fazer em gestão pública, então tem até uma boa relação com a secretária Patrícia, mas de qualquer forma o que é importante? São cinco macroindicadores. Os macroindicadores vão dizer o quê? Taxa de ocupação de leito, que é esse que a gente está a 50% abaixada, estaria hoje no verde, isso até o próprio Estado reconhece. Os números de leitos, a cada 100 mil pessoas, com essa abertura de leitos, estaríamos também no verde, então, um número bem, digamos, de certa forma, confortável para a baixada nesse momento. E aí, três indicadores que vão tratar justamente da contaminação do vírus. Um que vai realmente, que é a infecção, ou seja, o número de pessoas contaminadas, o outro que vai levar em consideração os óbitos, e o outro que é uma incidência de contaminação na população. Muito bem. Nesses três, nos nossos números, nós já estaríamos na fase amarela. Para o Estado, no de óbitos, nós aparecemos ainda na última marcação no laranja. Por quê? E aí, nós temos uma crítica em relação ao programa do Estado. O programa do Estado, ele faz o quê? Óbitos cumulados, notificados naquela determinada semana. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa veio a falecer no dia 10 de junho, por exemplo. A notificação, por algum motivo X, mas isso acontece, chegou no dia 15 de junho. Estou dando um exemplo. Tudo bem? A gente vai colocar aquele dado no dia 15. No dia 10 caiu no dia 15. Exato. No nosso sistema, o óbito aconteceu no dia 10. E o que importa é eu medir os óbitos daquela semana. Tudo bem? Só que para o sistema do Estado, ele conta o dia 15. Então, ele conta a notificação e não a data do óbito. Isso, na nossa entender, é um problema, é um erro. Tem a chance de ter somado um com o outro, de ter óbitos a mais, alguma coisa assim? Não, não tem, mas o fato é que você vai o quê? Você vai ter sempre acumulado daquela semana de notificados, não de óbitos. Por exemplo, domingo tem pouco óbito, porque a notificação no domingo é pequena, porque... É, normalmente a notificação no domingo é menor. Enfim, então isso pode demorar um tempo, esse período de notificação. E acontece, de fato, isso. Isso acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. se um santista venha a falecer num hospital de São Paulo, essa notificação vai demorar um pouquinho mais para chegar aqui, mas ela vai entrar no nosso número no final da história. Então, onde eu estou querendo chegar? Me parece que ali teria uma oportunidade de aprimoramento no sistema do Estado. E a gente está chamando a atenção, já tive algumas conversas lá com o pessoal do Estado, que estão fazendo um bom trabalho, eu acho, mas ali era uma observação importante. Por isso que nós estamos cientes e muito claros que nós já deveríamos estar sim no que chama aí de faixa amarela, mas, enfim, fizemos um recurso agora, o prefeito Paulo Alexandre protocolou um recurso na terça-feira, agora de manhã, segunda-feira a gente finalizou esse recurso, vamos ver se vai ter uma reconsideração. Mas, de qualquer forma, pense que a gente está num caminho correto para o enfrentamento ao Covid-19, fatalmente, a gente vai ter aí a retomada, digamos também, das atividades de forma muito clara e com muita responsabilidade, muita responsabilidade e cautela. Fala, Augusto, o que você acha injusto nesse atendimento aqui em Santos aos munícipes vizinhos? Eu acho que o imposto do Santista é para atender o munícipe do Santista. Isso é natural. A estrutura orçamentária é baseada nisso. Você tem a União que fica com a grande parte dos recursos, que repassa... É um absurdo, não? Que repassa os estados, os estados repassam para o município. Os municípios acabaram ficando com uma série de responsabilidades e eu acho que sobrecarregou demais. E aí, o que acaba acontecendo? Por que há uma injustiça? Se você for na Zona Noroeste hoje, pegar uma unidade de saúde da Zona Noroeste, fazer uma pesquisa lá, quantos desses municípios não são moradores de Santos, você vai perceber que existe uma grande quantidade de municípios de outros municípios. munícipes de outros municípios. Aí você vai naquele município que é a origem daquele cidadão e você vai ver eventualmente aquela administração não está preocupada com a saúde, então não oferece equipamento suficiente para atender aquela demanda. Eu pergunto para você, se nós tivermos e acaba acontecendo em Santos isso, se nós tivermos uma demanda maior do que você tem de moradores, você vai ter um problema. Ou você vai ter uma superlotação, ou você vai ter uma deficiência no atendimento. Quer dizer, cada um tem... Ninguém está dizendo não, você não deve atender o paciente de Peruíbe. Não, é histórico inclusive não é novo. Isso não existe. Nós temos que atender todo mundo. Por isso que eu disse que é injusto a sobrecarga. Eu tive recentemente um caso, o paciente veio de Peruíbe. O hospital de Itanhaém não tinha equipe para atender. Não tinha equipe para atender. O Irmã Dulce não tinha equipe para atender e veio para Santa Casa. Então veja, nós temos um problema aí. Nós temos uma estrutura de nove municípios que vai de Peruíbe. Eu estou dizendo só a Baixada Santista. Não, não, não. Sem falar Vale do Ribeira, sem falar Litoral Norte. Que também vem, né? Que também vem. E casos e mais casos. Você vê na área da pediatria, esse é um grande problema em toda a região. Os hospitais, e aí eu não quero pôr a culpa na administração do hospital, nem da administração do município, estou apenas colocando a dificuldade. O Estado, ou quando o Estado, o paciente é inserido no sistema CROSS e eventualmente vai ser transferido para uma unidade distante. Também acontece muito isso. Então veja, a injustiça está quando o município acaba sendo obrigado a arcar com um atendimento superior à demanda que ele está projetando. Então veja, olha, quando em 2016, o Fábio talvez não, talvez não, o Fábio não era secretário, mas salvo engano, em 2016 ou 2017, nenhuma maternidade estava aberta. Você lembra disso? Guarujá foi na transição dos governos da Antonieta e do Suman, Guarujá não tinha maternidade, Cubatão não tinha maternidade. Pode fazer uma correção, Augusto. Foi meu primeiro ano de secretário de saúde, 2017. 2017 ou 2016, você falou? E boa parte dos meus fios cabelo branco são justamente oriundos desse período, porque isso é um fato, né? Lamentavelmente, a gente teve aí uma sobrecarga enorme. Eu lembro que o Estivadores estava começando, estava dando os primeiros passos. A Santa Casa tentando ajudar todo mundo e realmente foi um ano muito difícil, faz parte aí dos pontos aí que a gente... Agora, como você pode numa região metropolitana, o município de Santos ficar responsável, e aí nós estamos falando, quando a gente fala de maternidade, a gente imagina uma criança nascer com uma mãe que fez todo o pré-natal, uma gravidez que não é de risco, e na verdade nós temos que pensar nos problemas, as mães que não fazem o pré-natal, as mães que eventualmente têm algum problema e a gravidez é de risco, e essa dificuldade acabou ficando para Santos, Santos superou, seja pela Santa Casa, seja pelo... E lembrar que a Santa Casa, ela bate continência, sem fazer nenhuma alusão ao presidente, mas ela bate continência para o município de Santos, porque o gestor do SUS é o município de Santos. Então, acabou sobrecarregando. Isso quer dizer que nós precisamos de rediscutir a saúde, ela precisa ser metropolitana. Então, tem um ministro primeiro, né? Saúde metropolitana. Qual é o recurso da região? É esse aqui. Vamos distribuir. Quais são os equipamentos que vão poder dar atenção? De que maneira isso pode ser? Na prática, não existe. Na teoria, está lá. o recurso do estivador, tantos mil, vai disponibilizar tantos leitos, mas acaba se misturando, porque é como o coronavírus, né? O coronavírus não sabe onde é a divisa Santos e São Vicente, o coronavírus não sabe quem tem condição financeira, quem não tem. São desafios, né? Santana, quer completar alguma coisa? Só para ressaltar, faz só o sentido que o Augusto está falando, mas acho que tem que ressaltar o seguinte, tem que ver qual é o tipo de atendimento que vai ser feito em cada município, porque também, Augusto, não faz sentido você construir um hospital específico, por exemplo, em cirurgia de catarata em cada cidade, que não vai ter demanda para isso daí, né? Faz muito mais sentido você definir locais específicos, as outras referências, as cirurgias eletivas. Logicamente, você tem que priorizar cada município, tem que ter seu ponto de atendimento, saúde preventiva e assim por diante. O que eu preciso discutir é a fonte de financiamento para evitar que o município de Santos tenha que arcar com a responsabilidade de outras cidades também. Mas eu estou falando do atendimento de unidade básica. Isso já é uma coisa fora da realidade. Eu não estou nem dizendo uma cirurgia cardiopatia, aquela grande discussão das cardiopatias congênitas, não é? Você não vai ter Guarujá uma equipe, São Vicente uma equipe. Não faz sentido. Não faz sentido. É natural. Ou você tem uma neurocirurgia, você pode conseguir, existe a possibilidade de você fazer um plano e ter da maneira como você falou as especialidades. Agora, atendimento básico não dá. O cara vai na policlínica, o pronto atendimento, isso não. Não tem como. Cada município tem que ter o seu estruturo. Vamos para o nosso intervalo. Estouramos esse bloco que estouramos muito, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Voltamos? Voltamos. Voltamos aqui com o Ponto de Vista, Augusto conosco, Augusto Capodicasa, diretor da Santa Casa, nosso Fábio Ferraz, secretário de Saúde, Santana aí, com as informações que vão surgindo, a participação do telespectador e um registro aqui em cima das ex-secretárias de saúde de Bertioga, Simone Araújo de Oliveira Papais. Ela deixou a secretaria em Bertioga para ser secretária de Saúde do Estado do Amazonas. Puxa, deve estar extremamente arrependida por ter feito isso. Ainda em abril, ela testou positivo para o coronavírus e agora foi presa. Foi presa porque o Ministério Público considera que ela teve uma participação direta junto com o governador do Estado, Wilson Lima, que é do PSC, nas compras superfaturadas de respiradores, direcionamento na contratação da empresa, lavagem de dinheiro, montagem de processo para encobrir crimes praticados. Eu não conheço, a Simone Araújo, eu sei que o Fábio conhece, acho que o Augusto também deve conhecer. Você conhece também, né? Gente boa. Várias articulações, várias conversas com ela, a questão metropolitana na área da saúde, né, Fábio? É verdade. A Simone participava como secretária de Bertioga, inclusive do nosso fórum permanente de secretários aqui da região, reuniões que nós chamamos de CIR, são reuniões mensais, que acontecem, enfim. Tínhamos aí uma relação muito franca e ela, de fato, nos deixou aqui na Baixada, foi dar uma colaboração lá no norte do país. Se ela, digamos, tem aí algum nível de responsabilidade, evidente que tem que ser tudo muito bem apurado, muito bem claro. E se não tiver, que é o que nós desejamos, esperamos, até onde nós tínhamos contato com a Simone, a Simone, nunca tivemos nenhuma notícia de qualquer tipo de mal feito. Torço para que ela possa aí elucidar realmente todos os fatos. E aqui, só para, isso é bastante importante, eu acho que essa questão agora do coronavírus, do Covid, realmente tem permitido que os poderes públicos tenham algumas aquisições de produtos, insumos, de forma menos, digamos, formal em relação aos procedimentos normais. simplesmente porque precisamos de celeridade. Então, com os decretos, digamos, de calamidade pública, de situação de emergência, enfim, tem uma relativização à burocracia, o que é extremamente importante. Tem que ser feito dessa forma, porque senão, algumas das compras que nós já realizamos estariam sendo licitadas até o momento. Então, isso não é possível. Agora, tem que permear ao que é ética, correção e transparência. Então, aqui em Santos, a gente coloca todos os nossos gastos em portal de transparência, enviamos, criamos um comitê que é importante, com a participação da Associação dos Médicos, da OAB, da Câmara Municipal e da Associação dos Contabilistas da cidade, para que possam auditar essas nossas contas semanalmente, especificamente no tema dos respiradores. Nós fizemos algumas aquisições, sim, de respiradores. O custo médio na aquisição ficou em R$ 67 mil, que já é um valor acima do que é o normal. O normal respirador, ele custa, Augusto me corrija aqui, cerca de R$ 55 mil. A gente comprou a R$ 67 mil, que já teve um valor um pouco mais alto, um valor médio, em relação ao que seria o valor real. Mas, de certa forma, algo, digamos, que eu entendo absolutamente aceitável. Agora, realmente, comprar um respirador a R$ 190, R$ 200 mil, tem que se explicar direitinho. respiradores, porque também tem essa, se o Fábio me permitir, você também tem esse aspecto técnico. Eu vi casos aí, olha, tem respirador a R$ 60, R$ 70 mil. Aí você dizia, olha, está dentro de um preço até, diante da situação, quando você ia ver, não era um respirador. O BIPAP, né? O BIPAP, eram ventiladores, outros equipamentos que custariam, R$ 13 mil, R$ 14 mil. Então, também essa preocupação, eu acho que todos aqueles que lidam com o dinheiro público tem que ter, o Fábio creiou que teve toda essa preocupação e nós também. Tanto é que, nesse período, logo no final de dezembro, nós tínhamos feito uma aquisição e, nesse, no auge da pandemia, nós já estávamos preparados. Então, não houve necessidade. Se eu disser para você que, em alguns momentos, nós imaginávamos que talvez tivéssemos que adquirir, estávamos até preocupados de como fazer, mas, graças a Deus, não foi necessário. Ali a pessoa andou comprando respiradores ou ventiladores e tal, 250, 300, 600 mil. Uma absurda, não é? Diga, Santana. Eu acho que a pandemia é uma tragédia, mas eu acho que se tem alguns aspectos positivos que a gente pode destacar, talvez uma reflexão sobre a reflexão das leis das licitações, porque a pandemia está mostrando que é possível fazer contratações emergenciais mais céleres e ainda assim garantir um mínimo de transparência. O Tribunal de Contas está em cima, a Câmara de Vereadores acompanha também, os contratos são disponibilizados na internet. Então, eu acho que essa experiência que nós estamos tendo vai permitir que algumas alterações na lei das licitações sejam feitas para tornar as contratações públicas mais céleres e ainda assim transparentes. Eu posso só fazer uma observação? Nós temos que tomar cuidado com uma... Se você tiver um evento natural ou similar à pandemia nos Estados Unidos, existe uma legislação muito dura daquele que se aproveita daquela situação para colocar sobrepreços, inclusive com prisão. No Brasil, o que nós percebemos na Santa Casa, não sei se a prefeitura sentiu isso, mas mesmo com todo um aspecto rígido de licitação, de controle de preços, máscaras que nós pagávamos 5, 6 reais, você não encontrava por menos de 25. Não é que você estava superfaturando, não, o vendedor já estava superfaturando. Se aproveitando. Se aproveitando. Nossa, aconteceu máscaras cirúrgicas e a N95 chegou a oferecer em 25, 27 reais. Graças a Deus, nós tivemos um planejamento pela nossa gerência dos suprimentos muito adequado. Trabalhamos em alguns momentos no limite, mas mantivemos, sabe, aquela de, não, vamos adquirir o momento que realmente os fornecedores também perceberem que podem ser punidos por isso. Eu acho que esse é o ponto. Acho que o Santana foi muito feliz aqui quando ele coloca, realmente, a nossa lei de licitações, para quem, de certa forma, compreende um pouco os setores de compras na administração pública em geral no Brasil, é regida pela lei 86696, uma lei de 96, que ela é muito rígida e muito engessada. Então, de fato, os gestores públicos em todas as áreas realmente sofrem demais para conseguir fazer aquisições. E olha, vamos falar aqui de forma muito franca, e nem sempre a lei das licitações está conseguindo evitar os desvios de condutas, infelizmente. Então, veja, nós temos uma lei que amarra e que não evita corrupção de forma geral. Então, veja, temos sim que modernizar a legislação, e é possível, realmente, que a gente tenha mecanismos que realmente permitam o controle e, sobretudo, transparência. Hoje, tudo tem que ser muito transparente, porque é muito fácil. Qualquer pessoa pode consultar qualquer coisa utilizando o seu celular e tem que estar tudo lá pela consulta mesmo. Então, a própria sociedade, de certa forma, faz parte desse controle. Que o diga o Carlos Decotelli, né? Que o diga o nosso professor, que, enfim, não sei nem se é professor já, né? Seu professor! Ministro que não foi ministro. A gente quer ser simpático com as pessoas, né? sem nunca ter sido, né? Mas, realmente, o professor, né? Enfim, se intitulou várias coisas que, numa semana, foi desmascarada, e, realmente, situações difíceis, né? A internet tem. A questão das máscaras, né? Essa multa estabelecida pelo governo de Estado, R$ 500,00, para quem for pego aí pelas ruas, sem máscara. É um debate muito grande, as pessoas estão sem dinheiro, muita gente que, a grande maioria, não tem condição de pagar R$ 500,00, pela multa. Então, usa a máscara, então, usa a máscara. Então, usa a máscara, né? Diz o Augusto aqui. Não, gente, olha, é importante sim a utilização das máscaras, né? R$ 500,00 de multa? É uma multa pesada, o governo do Estado coloca, né? Aqui em Santos, a gente tem a multa também, por decreto municipal, uma multa, um valor um pouco menor, e, digamos, o esforço aqui em Santos é justamente, olha que coisa incoerente, a gente não quer multar ninguém, a gente quer que as pessoas usem as máscaras, então, é orientar, de certa forma. Agora, já tiveram casos, por exemplo, na Avenida da Praia, em que a nossa guarda municipal chegou no cidadão, cidadão, cadê sua máscara? Não vou usar a máscara, mas por quê? Tem aqui uma máscara, a guarda municipal tinha máscara no bolso, estou lhe ofertando uma máscara, o senhor pode usar agora? Não vou lhe multar, o senhor usa. Não porque eu tenho convicções ideológicas, que sei lá de onde, que eu não tenho que usar a máscara. Bom, aí um cidadão desse vai me desculpar, mas o mínimo que o poder público tem que fazer é multá-lo. Claro, isso é. É assim, no extremo, tem aí até, em outras localidades, até conduzir esse cidadão para o isolamento da sociedade, porque ele não pode, de certa forma, infelizmente, tem que ser muito franco viver em sociedade num momento desse. É o cúmulo da individualidade. Não tem como é, claro. O guarda municipal oferece a máscara para o cara e o cara não quer usar por uma questão ideológica? Não dá. Então, aí, extrapola tudo do que seria entender como razoável. As pessoas têm que ter uma concepção que ela pode até ter o seu pensamento individual, mas quando ela vive em sociedade... No coletivo, ela é obrigada. Ela é obrigada a aderir ao coletivo. Então, esse é o ponto, né? Claro, não tem dúvida. Tem um vídeo que, logo no início, quando a faixa, o calçadão foi proibido a circulação de pessoas, diante, você não consegue controlar um domingo de sol e vai todo mundo andar na praia. Então, houve essa ação logo no início. Tem um vídeo que circulou na internet que é muito engraçado. É um carro da guarda municipal parado e um camarão gordinho que nem eu correndo em volta da... Não, tirando sarro não. Era um ato de protesto dele. Ele queria correr no calçadão... Eu fiquei pensando, se fosse um atleta que nem o Marcão, vai lá. Enchendo o saco ali. Mais um corquinho que você vê que... que não corria faz muito tempo. Então, é o que ele está dizendo daquele que não tem a máscara. Um outro vídeo que circulou do camarada na farmácia. Ele está comprando lá e alguém da fila diz, mas só não... Por favor, use a máscara. É obrigatório. Não, eu não quero usar. Não vou usar. Não, a máscara está aqui na cabeça. Ontem eu peguei uma pessoa também assim. Ela me pôs a máscara aqui. Não, eu estou usando a máscara. É o que o Fábio falou. A pessoa não tem... Então, nós temos que ter esse sentimento, senão vai ser difícil. Diga, Santana. O Edson Pereira acompanha a gente aqui e ele pergunta se o ex-ministro Decotelli agora pode colocar no currículo que é ex-ministro da Educação do Brasil. Ele não foi nomeado, né? Aliás, ele não tomou posse. Portanto, na minha opinião, não. Olha, aqui o Boturão, em algum momento aqui do programa sofre sobre esse tema do ministro. Você falou, né? Que realmente causou uma boa impressão, né? Parecia uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que na primeira fala falou, não vou fazer o Ministério da Educação com critérios ideológicos. Poxa vida, o Ministério da Educação você tem que fazer é uma política educacional para o país. Você não tem que ter ideologias colocadas em xeque. Com um currículo acadêmico sustentável, a sua primeira impressão, que você fala... Foi a sua também. Foi a minha também. Eu falei, bom, que bom. Acho que estamos aí num caminho correto. mas, de fato, os atos posteriores aí desqualificam realmente a pessoa a colaborar principalmente no Ministério da Educação, que é, olha, sem dúvida nenhuma, um dos principais cargos da nação, eu digo, né? O Ministro da Educação, ele está olhando o presente e está olhando o futuro da nação, né? Então, é claro que também é um vácuo. É importante que a gente... Seria importante que a gente tivesse um ministro, digamos, da saúde, né? constituída para poder traçar a política de saúde e, principalmente, num momento como esse, teria ali uma estratégia de curto prazo. Na saúde também se pensa em longo prazo, mas a educação, ela é a base de tudo. Então, realmente, você ter um vácuo desse tamanho na educação para o país é muito prejudicial, né? Espero aí que o Poder Central, que o nosso presidente tenha aí com agilidade realmente a sabedoria de ter uma pessoa que tenha realmente condições de ocupar um cargo de tamanha relevância para o país como o de ministro da Educação. É, na verdade, isso só deixa absolutamente claro e confirma mais uma vez completa falta de compromisso do presidente da República com a educação, com a saúde, com a cultura, com a economia do país, com a vida do povo, com as mortes do Covid, absolutamente nada que diga respeito ao Brasil. O compromisso dele é com o Flavinho, com o Carlos Chinho e com o Dudu Bolsonaro. Voltamos já já. Bom, tem outra bomba aí, né, que ninguém está entendendo, ninguém está engolindo, né, que é esse reajuste, né, de 70, 73%, 73% na bonificação salarial que está sendo concedida aos militares. Isso é inconstitucional, né, mas o presidente assinou, né, 73% de reajuste para os militares das Forças Armadas que fazem cursos durante a carreira, ou seja, praticamente todos, né, o cara vai a capitão, faz um curso de não sei o que, vai a tenente coronel, faz o curso de não sei o que lá, vai a major, faz um curso de não sei aonde, ou seja, passou do soldado para frente, todo mundo vai ter, né. O tal adicional de habilitação, né, que vai ser incorporado na folha de pagamento dos militares, né, dos militares, das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Deste mês, né, o impacto na folha vai a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Aí eu pergunto, quanto é que a União deveria ter repassado aos estados e municípios para o combate ao Covid e não repassou? Quantas pessoas estão aí na Rua da Amargura que eram autônomos, né, estão sem trabalho e não receberam nada? Quantas empresas pequenas e microempresas, umas pizzarias, o barzinho da esquina, a loja disso, a loja daquilo e tal, que deveriam ter recebido ajuda financeira do Brasil, do governo federal do Brasil e não receberam até hoje. Ele faz isso aqui, ó, 1 bilhão e 300 milhões de reais nas contas públicas para dar um reajuste de 73% para aqueles militares que fizerem cursos, né. Aí eu pergunto também, cadê o Paulo Guedes? O Paulo Guedes diz que o Brasil perde e se ajudar as pequenas e médias. Vamos perder muito dinheiro para ajudar pequenas e médias. Vamos ajudar as grandes e vamos lucrar muito mais e tal, não sei o quê. Dá o reajuste de 600 reais as pessoas que estavam recebendo. Agora o presidente assinou ontem, ela fez uma farra danada porque vai renovar mais 1.200. Eles não sabem. Eles não sabem se vão dar 400, 400, 400, se vão dar 500, 400, 300. Nem se vão dar. Não dá, não dá. Isso o Paulo Guedes não quer, não quer liberar, entendeu? O pobre que se lixe, que morra aí, jogado as traças, né, no meio da rua aí, pelo Brasil afora. Mas o cara dá um reajuste desse, Augusto. Primeiro, eu acho que ele... Pode aí que era uma coisa insana. É a base dele, né? A base dele? É a base dele. Não estou concordando, estou dizendo, é a base dele. Quem viu a história do Bolsonaro sabe que os militares e ele, no ano passado, já teve aquele confronto da Polícia Federal, que tinha um aumento e ele disse, olha, eu não posso ir contra a minha base e tal. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não sei só se as pessoas estão com medo de um movimento militar e as pessoas acabam ficando temerosas. Mas, nesse momento, realmente, acho que a economia não suporta. Esse um bilhão precisava ir para o mercado e chegar ao pequeno e médio empresário. A gente não pode esquecer que quem gera emprego nesse país é o pequeno e médio empresário. Eles não estão tendo acesso ao recurso. Culpa da Caixa Econômica Federal, que fez uma papagaiada danada, faz uma papagaiada danada, mas não consegue permitir que o pequeno e médio empresário tenha acesso a recurso. 70 mil militares receberam dos R$ 600. O que dá para a gente perceber, de certa forma, e isso realmente traz um incômodo muito grande, é uma contradição na própria fala do ministro Paulo Guedes. Isso é um fato. Porque o ministro, algumas semanas, ele tem falado de forma reiterada que o setor público tem frases do ministro, entre aspas, tem que fazer a sua cota de sacrifício. Ele tem falado isso de forma clara. Cota de sacrifício, cota de sacrifício. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Final da história. Judiciário, legislativo, executivo, militares, tudo isso é um saco só que é o recurso do poder público, que é a finança pública. E, diga-se de passagem, a maior dívida do Brasil, a gente, na década de 80, década de 90, nós tínhamos uma dívida externa muito grande. O Brasil já não tem mais uma dívida externa. Ele acabou com a dívida externa. Hoje nós temos uma dívida pública enorme no Brasil. Ou seja, o setor público do Brasil, ele é muito caro, é muito oneroso. e o ministro vem e fala, vamos diminuir o setor público. Muito bem. Ato contínuo, você pega um determinado setor, que no caso, os militares, e os, digamos, prestigia com uma proposta realmente com um número bem alto aí, de reajuste, realmente, é no mínimo contraditório. A sociedade, a opinião pública, tem mais, é que se manifestar ao menos para poder dizer que história é essa. fora o efeito cascata de outras categorias que podem também se sentir no mesmo direito. Exatamente. Você cria um clima de instabilidade. O momento não é de você aumentar gasto público. O momento é de diminuir gasto público para chegar dinheiro a quem precisa. Tanto o pessoal que está trabalhando na saúde para o enfrentamento da pandemia, mas também para aqueles, como você bem colocou, que precisam de algum tipo de apoio para não quebrar. porque isso também é isso bem rapidinho, tem algumas pessoas agora que ficaram aqui nessa praia. Se você está defendendo a saúde, você é contra a economia. Se você está defendendo a economia, você é contra a saúde. Isso é uma bobagem sem tamanho. Economia e saúde andam juntos. Não existe sociedade saudável em que não existe emprego. Isso é um fato. Como também não dá para imaginar, digamos, muita gente doente imaginando que a sociedade vai estar no seu dia a dia comum. Não vai estar, porque se você realmente não tiver condição de atender as pessoas que precisam de um atendimento à saúde, você não tem como uma sociedade prosperar. Então as coisas têm que andar juntas, com comitantes. Fabio, você está pondendo uma contradição e eu quero apontar uma outra contradição no governo Bolsonaro, no governo também dos militares. O governo Bolsonaro foi eleito dizendo que ia acabar com a mamata, ia acabar com os apaniguados, etc. E quando a gente fala de presença militar, no governo, muita gente acha que é só ali no gabinete presidencial, o GSI, a Secretaria de Governo e assim por diante, a Casa Civil, mas não. O levantamento do jornal O Globo mostrou que tem nada menos que 1.270 militares na esplanada dos ministérios nos mais diversos cargos, cargos de confiança, de segundo, terceiro escalão. Aí o Ministério da Saúde, muito, 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 Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Cidadania, quer dizer, um militar que a vida inteira se qualificou para fazer um tipo de função, foi deslocado para fazer uma outra, completamente diferente. não tem qualificação para atender as necessidades daquele cargo específico. Quer dizer, na verdade, é uma matra. Aí você vai ver o salário desses militares, são salários de 14 mil, 20 mil reais, além dos proventos que já recebem, porque a maior parte deles são militares da reserva. Quer dizer, é uma matra, não acabou. É, houve uma reação do comando geral do Exército, enquadrando determinadas figuras e seguindo o que diz a Constituição. Ou seja, quer ficar no governo Bolsonaro, vai para a reserva já. Foi o caso do ministro Luiz Eduardo Ramos. Era general, não sei o que, mas não pedia a sua saída e tal, não sei o que, foi obrigado pelo comando geral do Exército. Ou você sai do governo, ou nós vamos te tirar. Porque nós não temos, não tem essa coisa. As forças armadas não estão dentro do governo Bolsonaro. Ele usa isso como uma forma de pressão, mas não cola. Isso já caiu pelo ralo, entendeu? Ninguém mais acredita nessa besteira, entendeu? Que ele fica falando por aí e tal, essa idiotice que ele fica usando as forças armadas e tal. E as forças armadas reagiram em relação a isso. E agora ele vem com essa história aí, de dar reajuste para o militar que tiver, no momento que nós estamos vivendo, todo mundo enfrentando uma série de dificuldades. E quem vai dizer não, Bouturão? Pois é. Com esse movimento de antidemocrático que tomou conta de muitas pessoas. eu vejo algumas pessoas, jovens inclusive, que dizem que a ditadura tem que voltar, ou não quer chamar de ditadura. O movimento, eu nunca me esqueço, não sei se nas novas instalações da TV Santa Cecília foi feita alguma homenagem ao Albertino. Foi. Não tirou, não vim no dia, então não sei. Mas o Albertino, que foi uma pessoa importante na TV Santa Cecília, me dizia que na época da TV Tupi, o rapaz ali que está na direção de imagens, ficava um sensor do lado dele, falava, tira a imagem do Augusto aí, corta o microfone do Fábio. Isso é a participação efetiva, ninguém ia estar falando aqui, criticando, isso não existiria. Então, quem não viveu essa época, talvez até tenha lembranças, porque não sabe o que é, ou de ouvir o falar, às vezes o avô comentou, na minha época não tinha... Saudade do que não viveu, né? Ah, e de outra realidade, eu andava, eu com 17 anos, 15 anos, 16 anos, sempre tinha que andar na rua com documento, se você fosse parado, você tinha que ser educado. Lembra da polícia marítima? Porra, os caras com uns pedaços de pau desse tamanho, quem é que reclamava? Então, e hoje você... O pessoal tinha mais medo da polícia marítima do que de ladrão. É verdade. É verdade mesmo, você andava na rua com medo da polícia marítima. Depois, graças a Deus, ela sumiu do mapa, né? Depois a polícia militar passou por um período de reciflagem muito grande. Você é dessa época, né? Você é bem mais velho que eu. Muito mais. A guarda do exército, quando você deve ter frequentado os áureos tempos da Amador Bueno, General Câmara, My Love, ABC House, tinha lá a guarda do exército. Você tinha que andar na linha, senão a guarda do exército... Veja, nós não estamos... Só estou dizendo que a postura e o respeito era diferente. Hoje, você tem outros direitos, você acha que tem mais liberdade. Agora, quem é que vai discutir? Não, o exército não... Eu acho que não tem cabimento no momento atual uma categoria profissional receber um aumento de setenta e poucos por cento. Acho que o momento não é adequado para isso. Se alguém me dissesse assim, esse umbio vai para o pequeno e médio empresário, para o micro empreendedor, eu digo, é necessário, porque esses caras estão quebrando todos. E vai bater na porta da caixa econômica. Primeiro que eles não estão trabalhando, né? Você liga na caixa econômica, tudo em home. Não tem um gerente, não tem uma pessoa trabalhando na caixa econômica. Com raríssimas exceções, raríssimas exceções. Todo mundo trabalhando de casa, o que é um absurdo. desde que outras categorias voltaram a trabalhar. No momento que todos pararam ou que estavam todos seguindo a regra, tudo bem. Se voltou, tem que voltar todo mundo. Agora o micro pequeno empreendedor está aí, sofrendo e quebrando. Vai quebrar muita gente. O cara vai dar setenta e três por cento de reajuste para aqueles militares que fizerem cursos. Entendeu? Qual é o objetivo disso aí? Ele era contra a mamata, como lembrou o Santana. Era radicalmente contra o centrão. O centrão é a catástrofe, a desgraça do país e tal. Eles só querem mamar e tal. Ele está abraçado com o centrão aí, abraçado com as pernas, com os braços, enfim, de beijos aí. E aí, sabe lá mais o quê? Outra situação também. que o Bolsonaro se dizia contrário. O que é? Acabar com a mamata, acabar com o centrão e o foro privilegiado. Porra, o foro privilegiado. O foro privilegiado é para político ladrão, o foro privilegiado é para bandido. Gravaram o vídeo. Pai, Jair Bolsonaro e o filho, Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele quer foro privilegiado em todo lugar. Até onde ele não teve mais, não tem mais, entendeu? Ou seja, sabe, é o fim da picada que está acontecendo. Meu caro secretário, os óbitos e internações me parecem realmente estão desacelerando, não só na cidade como na região. E os testes agora vão ser analisados pelo Estado, é isso? Aliás, tem uma pergunta sobre os testes aqui, Buturão. A Isabelle Silva, ela disse que o marido dela e o filho dela fizeram o teste no Morro da Nova Cintra. Ela disse que não saiu o resultado ainda. Olha, vamos lá. Então, nós temos aqui dois pontos. O primeiro ponto que é importantíssimo, de fato, que eu acho que esse já é uma sinalização extremamente positiva para a cidade, para a região. O que nós temos? Uma marca importante. A gente estava tendo aí diariamente aproximadamente 180, na média, 180 pacientes em UTI, Covid, incluindo a rede pública e privada da nossa cidade diariamente. então, esse número veio caindo, caindo, caindo gradativamente e agora a gente está numa média na casa de 150, ou seja, já é um fator extremamente positivo, e esse número tem se mostrado estável, ou seja, continuado e estável. Então, a tendência realmente, ainda é cedo, gente, a gente tem que ter ponderações aqui, ainda é cedo para celebrarmos, para acreditarmos que estamos já num momento absolutamente confortável, que ainda não é possível nós falarmos nisso. mas de fato, nós temos tido uma tendência bastante expressiva de queda de internações, e isso realmente é muito importante que a gente tenha realmente aí essa continuidade dessa tendência. E o segundo ponto, as testagens, nós já realizamos em Santos mais de 75... Aproveita e responde para o Martinho Leonardo também, que ele quer saber quando vai ser a Blitz na Aparecida. Vamos lá. Então, olha só, nós já realizamos mais de 75 mil testes na cidade. Santos hoje já tem um percentual aproximado de 15 a 17% da população testada. Esse é um número que não se tem muito precedentes no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Então, realmente, nós temos com uma alta capilaridade de testes. Por decorrência disso, nós temos, sim, um alto grau de pessoas que têm aí a confirmação do Covid-19. Quem testa muito, fatalmente, vai ter um número maior de pessoas confirmadas. Mas é o caminho correto. O caminho correto por quê? Três visões. primeiro, a individualidade das pessoas. As pessoas estão sabendo se estão com Covid ou não. Muito bem. Segundo, do ponto de vista público. Ora, a partir do momento que eu tenho uma confirmação de um caso, eu já tiro essa pessoa, entre aspas, de circulação, recomendo a ela a quarentena. Então, essa pessoa deixa de circular. E terceira, as análises do ponto de vista de vigilância coletiva. Pessoal do Morro, nós realizamos 10.417 testes. Isabelle, por favor, tenta procurar a gente na secretaria. Pode ter acontecido algum erro do nosso pessoal e, infelizmente, não ter chego o seu resultado. Sendo isso, eu peço desculpas já antecipadamente. Mas em cima de 10.400, nós temos talvez 10, 15 erros, 15 problemas, infelizmente, algo que pode acontecer de fato, a gente pede a cautela. Nesse final de semana, a gente vai fazer mais uma blitz. Eu estou com... Aparecida? Não, ainda não é aparecida. Ainda não. Deixa eu comentar aqui a vocês. A gente vai agora na região central e na área continental, nos bairros da continental. Ilha Diana, Caruara, Monte Cabrão e na região central da cidade. Aparecida, Martinho, os demais amigos, nós tivemos uma estratégia muito importante do drive-thru para atender principalmente o pessoal da Orla e dos bairros da intermediária. Nesse momento, o nosso foco está nesses bairros, digamos, com características mais periféricas, como, por exemplo, a Caruara, que o Martinho, por sinal, também é um grande defensor. Mas a gente segue firme aqui para poder continuar com essa testagem. Lembrando, os testes PCR estão na rede. As pessoas podem fazer e agora a gente voltou a enviar para o Instituto Adolfo Lutz. Então a gente segue o protocolo do Lutz, que é um pouco mais rígido que o nosso, mais restritivo. É importante as pessoas terem isso muito claro. A gente tinha uma contratação com o laboratório privado e nós tínhamos condição de fazer um protocolo um pouco menos rígido. Fábio Ferraz, muito obrigado pela presença. Estouramos aqui o horário já. Augusto Capulicasa, também é um prazer recebê-lo. Santana sempre conosco. Uma e meia da tarde ao vivo, ponto de vista de segunda a sexta aqui na Santosíria TV. A reprise até quinta às oito da noite, na sexta à meia-noite. Obrigado. Tchau, gente.